Gente, sério, eu não tenho palavras. Muito obrigado por 305 inscritos. Nem falo oi pra vocês, né? Porque eu tô tão feliz, gente. Eu nunca pensei nisso. Vocês são perfeitos, maravilhosos, lindos, perfeitos. Enfim, vocês são maravilhosos. Muito obrigada mesmo. Vocês não têm ideia do tanto que eu tô feliz. Por causa que eu nunca imaginei que eu ia bater. Isso, gente. Meu Deus do céu, gente. Eu tô muito feliz. E hoje, como, né, é... De agradecimento, né, a vocês, eu vou fazer um... Eu vou editar o meu novo coloring pra vocês. Eu ia postar primeiro no TikTok e depois aqui no YouTube. Só que vocês são perfeitos, gente. Não quero dizer que o povo do TikTok também é. Mas, sinceramente, vocês são muito perfeitos. Então, hoje eu vou editar. Primeiro, gente, você vai começando indo no Aliquitmultio. Acho que todos vocês aí conhecem, né? Mas, enfim, bora lá. Deixa daquele jeitinho. Adiciona o seu vídeo. Meu vídeo deve estar lá no fim do mundo. Cadê? Um da Havane que eu peguei. Aqui. Ó. Aí você diminui se você ainda tem marca d'água. Aí você vem aqui, ó. Em duplicar a camada. Peraí que eu vou adicionar o trégua aqui. Aí pronto. Aqui. Vai na camada de cima e vai em... A homogiação é para a cidade. Vem de frente subtrair no 59, tá? Oxe, o que tá acontecendo? Bugou. Oxe, gente. Do nada, meu. Olha que Timóteo bugou. Vou sair e entrar de novo aqui. Mas, gente, que estranho. Tá, deixa desse jeito aí. Adiciona o seu vídeo. O meu vídeo tá aqui. Adiciona o seu vídeo. Duplica uma camada. Vai na camada de cima. Deixa a diferença subtrair. Agora sim. No 59, tá? Aí vai tá assim por enquanto. Você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Vai pôr... Aí você vai aqui em cor e luz. Eu vou ensinar para quem não sabe, tá, gente? Tem muita gente que não sabe. E eu vou ensinar. Direitinho agora. E aí você vai pôr o desfoque gaussiano. Tá bom? E aí você vai em configurações padrão. Pera. Configurações padrão. Daí vai abrir essa página. E aí você vai deixar no 230. Tá bom? Gente, aí você deixa no 240 pra falar a verdade. Tá bom? Aí você vai adicionar efeito. E aí você vai em exposição e gama, tá? Clica ali e deixa 890. Gente, minha amiga tá me ligando toda hora, mas tudo bem. Realsas e sombras você vai deixar no 80 aqui em sombras. Realsas e sombras. Você vai adicionar efeito de novo. Você vai em saturação e vibração. E você vai deixar 22,5. Gente, depois eu ligo pra minha amiga, tá? Ignorem. Agora, você vai aqui, vai adicionar o seu quadrado. Vai deixar ele branco. Vai em homogiação e opacidade. Você, gente, pode pôr quando você quiser. Na verdade, não pode. Porque se você pôr, não vai adiantar nada. Vai ficar muito ruim. Coloca aí no dividir no 3. Tá? Aí você clica nessa setinha, vai lá no final do seu vídeo e vem aqui, ó. E aí vai ficando assim. Tá vendo? Aí tu vai salvar o vídeo. Ignora a voz. No fundo, é minha mãe. Gente, salvou! Salva na galeria. Bem aqui, senão não vai, tá, gente? Vai no enxote. Gente, eu vou ensinar a vocês primeiro. Então, por favor, valorizem, tá? Demorou muito tempo pra me aprender. Tá bom? Aí, gente, ignora se minha mãe me chamar, meu pai me chamar, gente. É porque eu sou criança. Eu moro com eles. Então, não tem como eu falar. Mãe, para de me chamar. Pai, para de me chamar. Tô gravando. Não tem como, né, gente? Isso é falta de educação. Então, aí você vai tirar. Não sei como é que você tira aí, mas eu tiro assim. Tá bom? Salva. O vídeo. Aí. Tá bom? Gente, vai no prequel. Agora esse colorinho é longo. Peça bem atenção. Tá bom? Ui! Rapidinho, gente. Vamos lá. ADD o teu vídeo. ADD. O que que é ADD? Luane, adiciona. Adiciona esse vídeo. Ai, gente. Minha amiga, acabou de mandar uma foto da amiga dela. Ela tá com ela e eu sem querer. Botei essa foto. Enfim, gente, ó. Eu tenho que abaixar, senão fica com direitos autorais. Aí, gente. Você vai pôr o efeito 2. Você vai clicar ali. Poeira. No zero. Filtro zero. Espera. Poeira zero. Isso. Dispersão. Você vai deixar na que você quiser. Depende de você, ela. A dispersão. Ó. Aí você vai em filtros ali. Vai pôr o filtro teal no sem. Tá? Aí vai ficando assim. Se você quiser fazer o quê? Diminuir, né? Se ficar muito assim. Se você não gostar muito de treco, né? Assim. Tá? Aí você não ajusta nada, tá, gente? Se você quiser colocar uma exposição, alguma coisa. Vou colocar aqui no 2 por enquanto. Aí você salva, tá? Gente, aí você salva, ficou assim. O medo que o cabelo dela é preto. Ficou destacado aqui o branco. Mas sem problema não, né? Vai no prequel novamente, é. Novamente, gente. Ui! Ai, meu Deus. Aí, gente, você vai colocar aqui. Você pode colocar verde amante. Você pode colocar o que você quiser. Eu vou colocar esse. Aí você vai filtro no zero. Que é aquele da névoa, sabe? Que cai a neve. E aí você vai ajusta. E ajusta aí, tá bom? Do jeito que você quiser. Eu vou digitar aqui o meu. Tá? Você pode digitar do jeito que você quiser aí. Contraste. Eu vou colocar menos 3. Nitidez. Eu não vou colocar... Acho que eu vou colocar no 25. Daí aqui eu vou colocar no 11. Vou colocar no 6. E chados? Vou colocar aqui. Coloca no... 74. Gente, eu sou muito indecisa. Aí você salva. Tá bom? Aí você salva. Ó, gente. Aí você vai salvar. Tá vendo? Tá ficando assim. Pera. Demora um pouquinho, mas atualiza, tá? Ó. Cadê? Por aqui, ó. Ficou lindo, gente. Ficou lindo, gente. Agora você vai no color tone, né? Aqui. Adiciona o seu vídeo. E põe no seu vídeo. E põe efeito coge. Ó. Esse treco ficou branco aqui em volta do cabelo dela por causa que ela tem o cabelo preto. Aí destaca muito no cabelo, sabe? Quando ele é preto. E aí você salva. A hora que você põe, fica horrível. Por causa... Fica tudo quadradinho. Só que a hora que você vê na sua galeria, fica maravilhoso. Ó, gente. Aí você vai lá na sua galeria e vai aparecer lá. Ó. Móveis. Aí você vê. Olha aqui. Esse foi o resultado, gente. E espero que tenham gostado. E muito obrigada por 305 inscritos. E pra quem não tem o meu TikTok, né? É... Vou postar o tutorial lá direitinho. Se vocês quiserem ver. Em... Quarto parte. Então é isso, gente. Ah. E vai lá seguir no meu TikTok. Que o nome é softtics.dunkins. E, gente. Lembrando que tá tendo um treco no TikTok aí. Que quando você não põe... Põe foto do seu ídolo. Acontece um negócio aí que eles te banem. Então, gente. Ó. Vai lá seguir na minha conta, tá? O meu color, ele era bem mais liso. Como vocês podem ver. Aí eu dei uma destacada. Eu falei... Eu falei até aqui, ó. Mudei um pouco o meu color. Gostaram? Só dei uma destacada, gente. Tá? E aí eu postei esse vídeo hoje. Eu tô postando um vídeo por dia. Por causa que eu vou ter semana de prova. Semana que vem. Então eu vou postar talvez só um por dia mesmo. Apenas, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.